É rapaziada, é, na ansiedade ela tá começando a ficar um pouquinho mais forte pelo tamanho do jogo, pela dificuldade do jogo Querendo ou não, é um jogo muito especial pra mim, levando em consideração que o Atlético joga na minha cidade, no Rio de Janeiro Então vai juntar duas coisas que eu mais amo, que é o Rio, é o Atlético E um jogo que traz muitas questões pra serem debatidas, muitas questões pra gente conversar Daqui a pouco a gente tá abrindo live e a gente vai poder abordar a maioria dessas questões Mas eu tô pensando muito no jogo e como o Atlético pode fazer pra machucar esse Flamengo Porque querendo ou não, o Flamengo vai ter a maioria da posse de bola e o Atlético vai ter que jogar de maneira reativa E, assim, não que jogar de maneira reativa seja errado Eu acho que pra um jogo contra o Flamengo é o que se tem pra fazer Mas existem mil maneiras de você ser reativo E eu vejo muita gente batendo a tecla Ah, Coelho e Canobio vão ser os caras do contra-ataque Realmente vão, mas eu acho que a gente tem que entender um pouquinho Primeiro a diferença de Coelho e Canobio, depois a funcionalidade deles pra um jogo como esse, beleza? Então vamos conversar sobre essa dupla e ainda vai ter um teranzinho no meio aí, valeu? Vou mandar um salve pros nossos patrocinadores KTO, Evolução, Pisos e United, vamos começar nossa resenha E eu acho que o caminho pra seguir de maneira inicial essa resenha é a gente pensar no jogo sem a bola O jogo sem a bola vai ser a maior parte do jogo do Atlético E necessariamente a maior parte do jogo de Coelho e de Canobio Qual lado vai ser mais exigido? Acho que a gente precisa chegar a essa conclusão primeiro O lado do Coelho? Felipe Luiz é um lateral que avança? Avança só na boa Felipe Luiz é um lateral que historicamente, desde a época de Atlético de Madrid Não é uma flecha, não é aquele cara agudo É o cara que em vários momentos vem mais pra dentro Vem criar como meio campista Só que agora, nesse time do Dorival, que ele tem um corredor externo Pra chegar ali de fundo, pra atacar realmente por ali e gerar superioridade numérica Ele, diferentemente do Rodinei, não é um cara tão agudo Então, em alguns momentos a gente vai ver Gabi Em alguns momentos a gente vai ver a Rascaeta caindo pra esse lado esquerdo E o Felipe Luiz mais no apoio do que propriamente dito na ultrapassagem Sabe? E assim, eu acho que isso acaba facilitando um pouquinho a vida do Canobio Canobio, que assim como o Quaid, vão ser duas peças pelos lados Nessa segunda linha Ele vai ter menos trabalho O que vai possibilitar em alguns momentos até que o Canobio venha pro meio Fechar mais espaços ali, principalmente o do Doris Caeta E o Kelvin fique nesse confronto direto com o Felipe Luiz Porque eu acho que pode até dar certo Quando o Kelvin subir pra atacar Eu acho que aí gera uma grande desvantagem Mas defendendo, eu acho que tá tudo certo Então, o Canobio teria que vir mais pra dentro Já o Quaid é diferente Já o Quaid sem a bola é um cara que tem que grudar no Rodinei Ah, Thiago, mas não seria Abner e Rodinei? Não Porque o Abner vai ficar no corredor interno Imagina cinco corredores Um, dois, três, quatro, cinco Sabe? O corredor cinco são os corredores pelo lado O lateral, ele fica entre o corredor um e entre o corredor cinco No corredor três Pra que o Ponta fique com o lateral adversário Ou seja, o Quaid fica contra o Rodinei E o Abner fique protegendo Esse corredor pra qualquer tipo de infiltração E os três zagueiros, eles fiquem fechando a dupla de ataque Abner, então, vai ficar mais ali no Everton Ribeiro O Quaid fica no Rodinei Então, sem a bola Eu acho que o Quaid vai ter mais trabalho São dois jogadores que, como eu falei, vão compor essa segunda linha E são dois jogadores que vão ter que correr muito Porque o jogador que, na teoria, nesse esquema de três zagueiros Seria mais preservado Seria o Terence Sabe? Na real, vai ser o Terence Que é um cara que, fisicamente, ele não é tão potente Não é tão jovem quanto os dois Se a gente botasse, por exemplo, o Quaid como esse último homem Pra quando o Atlético recuperar a bola Acelerar a bola no Quaid Eu acho que a gente poderia ter uma boa vantagem Mas eu tô curioso pra saber como vai ser Por exemplo, o Hugo Moura roubou a bola Vai dar no Terence Pro Terence aí dar pro Quaid Eu acho que esses segundos Vão ser os segundos necessários Pra que o Flamengo se organize defensivamente Já que é um time que faz bem essa transição defensiva Então, eu acho que quando a gente roubar a bola A gente vai procurar sempre os lados Sabe? Roubou lado do campo Roubou lado do campo Pra que a jogada se desenvolva pelos lados Nesse passe Que o Kelvin vai buscar a bola paralela à linha Pra achar o Canóbio na ultrapassagem E que o Abner, principalmente o Abner Vai pegar essa bola paralela à linha E vai buscar na ultrapassagem Na profundidade pro Quaid Sabe? Então, eu acho que o jogo ele vai ocultar O Atlético vai optar Tirar esse jogo Da faixa central Que é uma faixa Que ofensivamente O Flamengo domina muito E defensivamente O Flamengo tem muita capacidade De fechar espaço De gerar zona de pressão Sabe? Obviamente a gente Agora vai falar um pouquinho Desse jogo com a bola Como eu falei Recuperou o jogo pelo lado Mas existe diferença entre os dois O Canóbio é um cara Que quando pega a bola Ele vai buscar uma zona de diálogo Ele vai buscar uma zona onde os companheiros Vão poder ajudar a ele ali Sabe? Então vai ser um Canóbio que pegou a bola Ele vai buscar o meio Ele vai buscar principalmente Uma associação com o Terence É um jogador muito coletivo Aí pode ser um dois Aí pode ser uma diagonal Que vai botar o Terence Numa condição de finalização Pode ser uma tabela Como foi aquela grande chance criada Contra o Palmeiras Onde, porra Bola do Canóbio pro Vitor Roque Veio pressionar o Vitor Roque Devolve pro Canóbio Veio pressionar o Canóbio Devolve o Vitor Roque Até estar numa condição de finalização Mas acho que difícil O Canóbio ser esse cara De buscar o fundo Até agora foi muito pouco no Atlético Óbvio que o time Ele tem que buscar isso Como eu falei Esse passe na paralela A bola do Terence Também buscando o Canóbio no fundo Mas eu acho difícil Porque esse confronto também direto Entre ponta e lateral O Felipe Luiz Ele tende a levar a melhor Ali com o Canóbio Então acho que o Canóbio Ele vai continuar buscando Esse espaço Entre lateral E zagueiro Vai deixar a ultrapassagem Pro Kelvin Vai deixar esse corredor Pro Kelvin E Vai fazer quase que uma dupla Ali com o Terence E já o Coelho O Coelho já é um pouco diferente O Coelho vai ser um cara Que vai É Ir pra esse confronto direto Com o Rodirei Tanto defensivamente Mas também ofensivamente E é um cara que precisa Menos Dessa companhia O Coelho Podemos dizer assim É mais autossuficiente Consegue criar mais chances Individualmente Então por exemplo Eu não duvido nada Que a gente tenha Uma construção Se aproximando do lado direito Com o Kelvin Com o Terence Com o Gumoura Com o Canóbio Buscando a inversão No Coelho Pra botar esse cara Num contra um O Atlético Ele precisa buscar Situações Que o Coelho Se coloque Num contra um Porque você pode duvidar Da capacidade de finalização Do Coelho Eu até acho justo Se duvidar Porque até agora Ele mostrou bem pouco isso Mas Ele tem uma boa capacidade De finalização Isso aí eu posso garantir Pra vocês Eu vi no Bragantino Eu acompanhei no Bragantino Então quem sabe Aquele chute de longe Aquela finalização Que a gente tá esperando Não surpreenda o Santos Até curioso É Procurso que é até difícil Pra mim falar Ah Vamos Vamos ter que Marcar gol no Santos A gente sempre torceu Pro Santos salvar a gente Então assim É Eu acho que existem Essas diferenças Imagino também Numa velocidade maior Do Coelho Pra tirar o time lá de trás Pra ser mais Essa válvula de escape O Canóbio é muito bom Na transição Mas é Bom numa transição Mais Coordenada O que eu quero dizer com isso O cara recuperou Jogou numa profundidade O Coelho é o cara Que tem mais capacidade De chegar à frente Pegar essa bola E esperar o time chegar O Canóbio vai ser Roubou a bola Ele vai ser pressionado Ele consegue se livrar Dessa pressão E progredir Mas a gente vai precisar Dos dois Pra ganhar campo A gente vai precisar Dos dois Pra ganhar espaço E como eu falei O Terence Ele não vai ser Participativo no jogo Esquece essa ideia O Terence Ele vai ter que Tá bem posicionado Pra quando a bola surgir Porque a bola Ela vai surgir E eu aposto muito Numa jogada de linha De fundo rolando Pra trás Aposto muito 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 Escreve o que eu tô falando Ou numa bola Que o Coelho pegue ali Na intermediária Vá pra cima Abra E finalize Tentando botar curva Na bola Buscando o lado oposto Ou uma diagonal Do Canóbio Entrando na área Num lance bem parecido Como foi contra o Atleta O Uniense Ou nessa jogada De linha de fundo São as jogadas Que eu mais Que eu mais acredito Mas vamos repassar Todas as diferenças O Coelho vai ter mais problema Pra marcar o lateral Dos caras Porque o Rodinei É mais agudo O Avertor Ribeiro Ajuda muito Pelaquele lado O Canóbio vai Poder vir um pouquinho Mais pra dentro Deixar o Kelvin Com o Felipe Luiz Tanto ofensivamente Como defensivamente Na última linha O Abner vai subir Pra gerar esse apoio Pro Coelho Pra ativar o Coelho Mas a gente pode ter Uma linha de quatro Com Canóbio E Terence Mais por dentro Do Kelvin Coelho Mais na amplitude Coelho sendo esse cara É mais de um contra um Canóbio sendo esse cara É mais do diálogo Mas os dois Vão ser muito importantes Pro contra-ataque Isso não tenha dúvida E não tem muito Pra onde correr O contra-ataque Vai ser Nossa principal arma Hoje Quis fazer esse vídeo Só pra Explicar algumas diferenças Tô pensando muita coisa Tô Tô refletindo A todo momento E a partir de quatro horas A gente vai estar ao vivo No entorno do Maracanã Não perde esse esquenta Com a gente Valeu? Tamo junto É nóis Valeu rapaziada